Música 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 Outro Conhecimento Vamos lá Cabo 10 Veículo em 10 Feito Veículo em 10 Veículo em 10 Veículo em 10 Veículo em 10 Linha não identificada, carro em teste útil, galera De Petrópolis para o Rio de Janeiro, única Linha do Rio de Janeiro para o Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Rio das Ostras, Rio Rio Cruzeiro para Rio, Cidade do Aço São José da Barra para o Rio de Janeiro, galera Mil e Um, São José da Barra, São João da Barra para o Rio Mil e Um, Bell Tour, a serviço da Mil e Um Linha não identificada Rio Petrópolis, fácil Paraíba do Sul, Brasil para o Rio de Janeiro, galera Águia Branca, a serviço das salutares Mil e Um, Marcos 1741 de Saquarema para o Rio de Janeiro. Beleza, galera? 1001 de Saquarema para o Rio de Janeiro. E não identificaram, galera, letreira apagada em nenhum. Rio São Paulo, Caixara. Rio Angra, Costa Verde. Rio Doce, Serrana, Rio de Janeiro. Mais uma vez aí o micrim da 1001, galera, para vocês que nunca viram, tá? 1001 do Rio de Janeiro para Macaé. O meu cu, galera. Araruama para o Rio de Janeiro, chegada de Araruama para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para Arraial do Cabo, o Belcoo ali na frente, a serviço das New York, beleza galera? Aí galera, New G7 da União, do Rio de Janeiro para Uberlândia galera, New G7 da Expresso União. E aí galera, New G7 da aviação Teresópolis, de Teresópolis para o Rio de Janeiro, de Teresópolis para o Rio de Janeiro, New G7 galera, valeu mano, tamo junto. Aí galera, New G7 da Teresópolis, do Rio de Janeiro para Pirapetinga galera, New G7 da Teresópolis, do Rio de Janeiro para o 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 Rio de Itapoboana Itapoboana galera, eu tenho que tentar gravar isso mas eu não consigo R$ 108,50 Barra de Itapoboana do Rio de Janeiro Barra de Itapoboana Itapoboana A galera Costa Verde linha não identificada Costa Verde Rio para Penedo Cidade do Aço Cidade do Aço Rio para Penedo Obrigado A história galera Rio de São Paulo Rio de São Paulo Olha galera, é Rio Florianópolis beleza galera Caixara Rio Florianópolis Rio Florianópolis Santa Catarina Rio Florianópolis 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 Jandra para os Reis para o Rio de Janeiro São Paulo Expresso do Sul São Paulo 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 Cidade do Ácido, ela era Barra Mans para o Rio de Janeiro, Brisa, Marro de Espanha para o Rio de Janeiro. Aí galera, Rio de Janeiro, Miraí, Rio Doce. Rio de Janeiro, Miraí, Rio Doce, valeu galera. Rio, Petrópolis galera, fácil. Rio, Petrópolis galera, Arara Azul útil. Rio G7 viu galera. Chegou de Alpenas para o Rio de Janeiro, beleza galera. A Alpenas para o Rio de Janeiro, beleza galera. Rio G7 aí, útil. Surdoce, que morte para o Rio de Janeiro, galera. T cardio, caminata queise em português. E aí Obrigado.